Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, como vocês viram, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Vou trazer pra vocês um conteúdo meio nerd, né? Vocês viram que atualizaram aí o iOS 14. E muitas de vocês, eu arrumei o meu background do meu celular e vocês pediram muito pra eu ensinar. E eu vou fazer isso nesse vídeo. Eu vou deixar a fotinha aqui do lado do que eu fiz o meu. Apesar de que eu ainda não achei que tá assim, das melhores melhores, eu ainda vou ajeitar direitinho. Mas eu vim mostrar pra vocês como que faz ensinar. É muito simples, então bora lá conferir. Bom, pra poder fazer esse background, a primeira coisa que você precisa fazer... Eu vou deixar gravando a minha tela pra vocês irem acompanhando. É você atualizou seu iOS pro 14 e aí vocês vão ter que baixar um aplicativo chamado Windet Smith, tá? É esse aplicativo do lado aqui, chama Windet Smith. Pra poder você arrumar todo o seu iPhone desse jeito, o meu tá assim, gente, basiquinho. Eu vou pedir pra Bia colocar aí na tela alguns iPhones que atualizou pro iOS 14, que as pessoas tiverem toda uma paciência pra poder colocar colorido. É um mais lindo que o outro, mas eu não acho funcional. Pelo contrário, eu acho bem difícil. E eu sou uma pessoa bem prática. Eu prefiro ir pela praticidade, pelas coisas que me facilitam, do que pela beleza, tá? Eu ainda quero ajeitar mais bonitinho com o que eu tenho aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como faz. Depois de você baixar esse aplicativo chamado Windet Smith, agora pra poder você organizar a tela, você não precisa clicar em um aplicativo. Você pode clicar diretamente na tela, que rapidamente todos os aplicativos começam a tremer pra você organizar. Feito isso, lá no canto esquerdo, lá no superior, você clica nesse mais. Depois que clicou nesse mais, gente, ó, vai ter vários widgets pra você colocar. Tem vários. Mas o que a gente quer é esse aqui, ó, que tá aqui embaixo, ó. Widget Smith. Tá vendo que tem aqui o médium? Você vai clicar nele, tem vários tamanhos. E aí um exemplo. Ah, antes de fazer isso, já tô ficando doida. Antes de você fazer isso, eu vou ir lá nesse aplicativo, o Widget Smith, e aí eu vou criar o meu widget. O que eu quero colocar no meu background? Por exemplo, aqui nesse, eu já criei um de foto, tá? Pra você mexer é super simples. Você clica nesse default widget, e aí tem vários. Aí dá pra você colocar foto, dá pra você colocar calendário. Aí aqui tem, por exemplo, alguns que são pagos, que é o grau, por exemplo, da cidade. Aí aqui tem o calendário, e aqui tem a hora, tá? Aí você escolhe. Por exemplo, eu já tenho o calendário, então eu vou pegar a hora, só pra vocês entenderem, tá? Aí dá pra você, aqui, ó, location, você coloca o local que você tá. E a fonte, dá pra você mudar, colocar, tipo, fonte Nova York, por exemplo, que é mais estilosa. Dá pra você colocar várias fontes diferentes. E o background dá pra você mudar, colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, rosinha. E a cor da fonte você pode mudar. Eu vou colocar a cor da fonte preta. Ó, feito isso, fica salvo ali, tá? Você só precisa fazer isso. Mas a minha, o que eu sugiro pra vocês, tá? Vocês irem fazendo vários desses widgets, depois vocês irem colocando. Por exemplo, agora eu vou fazer um médium, eu clico em cima, depois esse default widget, widget, e aí a gente clica, vou colocar aqui uma foto, uma foto só. Quando você coloca uma foto só, ele fica fixo, tá? Fotos em álbum, você faz um albinho e ele pode ir mudando e mesclando as fotos. Aí eu vou selecionar uma foto aqui, ó, choose photo, vou colocar essa foto que eu acabei de tirar. Pronto. Feito isso, eu salvo. Aí agora sim, ó, eu vou lá pro meu background, clico na tela e vou no maisinho lá em cima, e vou aqui, ó, no widget smith. Aí eu coloco o médium, por exemplo, clico no médium aqui, porque eu quero adicionar um médium, ó. Aí quando você clica em cima, vai aparecer assim, ó, widget médium, aí você clica nesse médium 1, eu vou colocar o médium 2, que foi a foto que eu acabei de colocar, ó, a foto que eu acabei de colocar, certo? Aí, por exemplo, eu vou fazer de novo aqui, ó, mais e vou colocar um pequeno, que a gente já tinha arrumado ali. Ó, eu vou colocar um pequeno, e nesse pequeno eu vou mudar aqui do lado, eu vou colocar o 4, que é aí a hora bonitinho pra ver, entendeu? Aí eu consigo arrastar e ir organizando. Como vocês viram aí, muitas das pessoas colocaram tudo colorido. Eu, o que que eu preferi, tá? Eu preferi ocultar todos os meus aplicativos, que eu não uso com frequência da minha tela, e deixar algo mais prático pra eu clicar e ter tudo com mais praticidade, tá? Eu peguei, você clica em cima do aplicativo, por exemplo, eu vou clicar aqui no do CrossFit, ó. Aí você vai em remover app, você quer remover? Não. Mover para a biblioteca de aplicativos, ó. Ele sai aqui da minha tela inicial, tá vendo? E ele vai, se você arrastar mais uma vez, ó, pra biblioteca de aplicativos. A própria Apple, eles delimitam o que que eles acham que é de acordo com aqueles aplicativos, tá? Então, por exemplo, tem aqui, é, finanças, produtividade, redes sociais, criatividade. Ele mesmo vai criando pastinhas de que ele acha que serve aqueles aplicativos. Eu preferi, tá? Por que que eu preferi? Porque nem todos os aplicativos eu uso com frequência. Então, por exemplo, do CrossFit eu uso com frequência. Eu clico em cima dele e arrasto pra tela inicial de novo, tá? Feito isso, tudo que tá na minha tela é o que eu gosto. Mas aí, por exemplo, pra você deixar a coloridinha assim, bonitinho, tem como você colocar um atalho, ó. Você clica aqui na pesquisar aqui do lado, ó. Você vai aqui pro lado, tá? Pesquisa. Atalhos. Vai aparecer isso aqui. Ao clicar nisso, vamos ver aqui, ó. Vou aqui no mais. Adicionar ação. Bom, vou criar um atalho aqui, tá? Vou criar um atalho pro Instagram, por exemplo. Aí o atalho que ele disponibiliza é pra publicar no Instagram. Aí ele mostra as coisas que eles vão fazer. Aqui em cima você consegue clicar e alterar, quer ver? Símbolos, objetos... Peraí que eu acho que dá pra alterar também a imagem. Aí você coloca Insta, um exemplo. Enfim, eu não tô conseguindo colocar uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Mas dá pra fazer, colocar uma foto bonitinha do Instagram, uma foto bonitinha de alguma rede social, dos aplicativos, pra poder deixar tudo bonitinho. Eu já acho assim, uma bobeira, né? Mas aí vai do seu gosto, do que você quer pro seu background do celular. Ah, aqui, ó. Olha eu, que burra. Achei. Depois que você adiciona a tela de início, você consegue mudar o ícone, tá? Eu vou colocar, tipo assim, por exemplo, essa foto aqui de uma cigana. Adicionar. Depois que fez isso, ó, o Instagram com o ícone, tá vendo? De cigana e o atalho aqui de publicar a foto no Instagram. Então é isso aqui. Isso o pessoal faz só pra poder ficar bonitinho. Enfim, tá? Não tem pra mim, assim, não tem necessidade nenhuma. Enfim, gente. Eu acho que de legal, assim, de interessante é isso. É, existem outros aplicativos pra poder você organizar a sua tela aqui de início. Eu, o que que eu faria, tá? Eu vou ajeitar aqui um pouquinho a minha, porque eu fui mostrando pra vocês e fui desarrumando. Mas eu tô doida pra deixar mais bonitinha a minha também. Só que deixar mais bonitinha com algumas coisas que são necessárias pra mim, tá? Por exemplo, eu separei um pouquinho aqui por cor. Mais cinza, preto, tudo do lado. Aí vermelho embaixo, azul em cima, tá vendo? Aí ficou azulzinho a panqueca. Aí os itens vermelhos, cinza e vermelho, tudo aqui. Aí eu acabei criando pastinhas, porque eu não queria usar duas telas. Aí vai do gosto, do que você acha legal pra você. Aí eu deixei aqui os aplicativos que eu mais uso, tá? Ó, aí deixei vermelho. A hora aqui. Aí aqui do lado tem os aplicativos que eu não uso com frequência. Quando eu quero, eu só pesquiso aqui. Outra coisa legal que eu não contei pra vocês, se você clicar na tela aqui, ó, tá vendo esses dois pontinhos? Esse e esse? Você clica nesse pontinho aqui e você consegue tirar a visualização ou deixar a visualização em um e tirar do outro, ó. Não tem nada. Aí é só você clicar de novo aqui, se você quiser voltar. E volta a visualização pros aplicativos, tá vendo? É super simples e fica muito útil. Pra mim, eu achei bem útil. Aí eu só arrasto aqui pra ver os aplicativos da biblioteca. Mas é isso, gente. É assim que organiza o novo iOS 14. Existem milhões de recursos que, assim, não entendo, não manjo nada. Mas isso aqui eu demorei um pouquinho pra me entender. Então eu acho que dessa forma é um pouquinho mais fácil de vocês aprenderem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Esse vídeo um pouquinho nerd. Eu confesso que eu amo essas coisas, iOS e atualizações. E é isso. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Compartilha com aquela sua amiga que quer aprender a mexer no novo iOS, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau.